Honestidade e compromisso com a verdade são valores que, apesar de serem obrigação de qualquer homem, são cada vez mais raros, principalmente na cena política brasileira. Os acontecimentos recentes expõem dois lados bem opostos. A JBS agora aparece como protagonista na compra de milhares de políticos, enquanto Jair Bolsonaro comprovou mais uma vez sua intolerância à corrupção, quando recusou 200 mil reais oriundos da Fribui na campanha de 2014, exigindo que os recursos viessem do fundo partidário, dinheiro ilícito e totalmente livre de qualquer suspeita como previsto em lei. Esse fato se soma a casos como quando você foi citado por Joaquim Barbosa no meu salão como o único político da base que não foi comprado, e na Lava Jato, citado por Alberto Youssef como um dos únicos que não estavam envolvidos no esquema de corrupção. Parabéns, pai! A sua postura íntegra durante toda a sua vida pública inspira e continuará inspirando as gerações que estão por vir.